Olá pessoal, eu sou o Fábio Ribeiro e você está no canal Anos Incríveis. E antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo, porque agora o YouTube entende que se você é inscrito no canal e não deixa likes, é porque você não quer receber o conteúdo. Então para receber as atualizações do canal Anos Incríveis, se você é inscrito, é só deixar o like. Se você quer receber e ainda não é inscrito, é só se inscrever, ativar o sininho e dar o like agora no início do vídeo. Nós vamos começar uma série falando sobre as roupas dos personagens do Chaves. Mas você deve estar se perguntando, mas a roupa do Chaves não é sempre a mesma? Bom, quase isso. Houve algumas pequenas mudanças durante os anos. Em uma parceria com a página Chaves Fotos Raras, nós selecionamos algumas mudanças de 72 a 75. E se você quer conhecer a página Chaves Fotos Raras, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Em 72, a primeira roupa do Chaves, ela era muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Em episódios como Quem Canta Seus Males Espanca, Remédio Duro de Engolir e A Moeda Perdida, Chaves usa uma camisa amarela com listras pretas que era curta. E por conta disso, às vezes o umbigo do X-Espirito aparecia durante as gravações. Também não podemos esquecer a calça azul que também era curta e o tradicional gorrinho surrado do Chaves. E uma curiosidade, no episódio Remédio Duro de Engolir, um dos mais antigos conhecidos, o Chaves chora sempre o seu pi-pi-pi-pi-pi-pi, mas depois de chorar como uma criança normal. E outra curiosidade, o Chaves com a camiseta do Chapolin, no episódio Quem Brinca de Carpinteiro, Briga o Tempo Inteiro, é do programa X-Espirito de 1972. Mas só foi exibido dentro da temporada de 1973. E em 73, o Chaves deixa de ser uma esquete do programa de espírito e passa a ser um programa independente. Em episódios como O Leiteiro, O Ano Novo do Chaves e A Festa da Amizade, a roupa de Chavinho passa a ser composta por uma camisa branca com listras cinzas e com a gola mais grossa, além da calça curta que agora é marrom. Mas se olharmos com atenção, tanto o suspensório quanto o gorrinho continuam os mesmos. E outra curiosidade, em alguns episódios dava pra perceber que a Maria Antonieta de Las Neves, a Chiquinha, estava grávida. Tá gostando do vídeo? Não deixou o like? Não se inscreveu? Aproveita aqui já e se inscreve e clica no like. Em 1974, a turma do Chaves perde a Chiquinha porque ela foi pra outro canal pra poder apresentar um programa infantil. Em episódios como A Briga dos Pombinhos, O Mistério dos Pratos que Desaparecem e Um Rato na Contramão, Chaves continua a usar uma calça curta que é marrom e uma camisa que é praticamente a mesma, só que com a aparência bem mais surrada. E uma curiosidade, no episódio Festival da Norrice, nós vemos a estreia da Escolinha e de personagens que nunca tinham aparecido, como o Nhonio, a Pops e o Godinus. Mas você vai ver na saída, viu? Olha ele, olha ele, olha ele! Chaves, eu estou vendo você. Vendo como se ele me tapa todo? Já no ano de 1975, a Chiquinha volta pro programa Chaves e a vizinhança está completa novamente. Em episódios como a clássica saga de O Julgamento do Chaves e A Morte do Seu Madruga, a camisa de Chaves deixa de ter listras mais grossas e escuras, tanto na gola quanto nas mangas. E esta camisa passa a ser um pouco mais clara e também mais nova do que a camisa anterior. Já a calça curta marrom dá lugar a uma nova de tom claro, na cor de palha. E se você quiser que eu continue com as análises, escreva aqui embaixo qual é o personagem que você quer que a gente analise as roupas. E pra ver fotos raras e coisas sobre o mundo de espírito, é só seguir o link que está aqui embaixo na descrição da página Chaves Fotos Raras, que é quem está fazendo esse vídeo em parceria com o canal Anos Incríveis. Não, 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 não. Acaba o vídeo, não. Eu primeiro tenho que dizer que esse chapulhinho é feito pelo Rocky Silva, que é um rapaz muito bonito e muito simpático, e tem um canal no YouTube chamado Rocky Silva BR. Então se você gosta de jogos antigos e quiser interagir um pouco e aprender um pouco, dá uma passada lá no canal dele, deixa o seu like, sua inscrição, manda para os seus amigos e dá uma olhada nos links da descrição. Tá, 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 agora pode acabar com o vídeo aí, ó. E depois de 7 anos de canal Anos Incríveis, o canal Anos Incríveis virou também uma produtora. Produtora Anos Incríveis. E a produtora Anos Incríveis, ela desenvolve um trabalho muito legal, tanto para a internet, como também para a televisão. Quer conhecer um pouquinho desse trabalho? É só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo.